O Cemitério Municipal de Curitiba retomou as visitas noturnas ao local. O programa é concorrido e atrai cada vez mais pessoas. Afinal, a história das cidades necessariamente passa pelos cemitérios. 10 mil! Esse é o número de pessoas que já participaram das visitas guiadas ao Cemitério Municipal São Francisco de Paulo, em Curitiba. As visitas acontecem desde 2017. Uma das inscritas para a atividade é a designer Yanni Marie. Acho que vai ser misterioso, vai ser um negócio interessante. Acho que vai ser... não sei, a gente vai estar com bastante gente também, acho que vai ser tranquilo. A história de uma cidade também está em seus cemitérios e isso não é diferente na capital do Paraná. Inaugurada em 1854, o Cemitério Municipal São Francisco de Paula, o primeiro de Curitiba, tem túmulos de personagens que construíram a cidade, de anônimos a personalidades públicas. Diretora de Serviços Especiais da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Curitiba, a Clarissa comanda esses passeios históricos e culturais. Esse túmulo do João Moreira Garcês, vocês podem ver que esse granito, que está aqui na calçada e no tampo, é o mesmo granito que o granito rosa Curitiba, que é característico aqui da nossa região. Vejam que na calçada ele está picuado, ele está só batido com o cinzel. Então, durante o dia, ele tem uma cor que puxa um pouquinho para o amarelo. Mas quando ele é polido, ele puxa bem forte para o rosa. Por isso que o nome é granito rosa Curitiba. Se no cemitério da Recoleta, em Buenos Aires, o túmulo de Eva Peron é o mais visitado, em Curitiba, o jazigo de Maria Bueno é o que mais desperta a atenção dos visitantes. Vítima de feminicídio em 1893, com o passar dos anos, ela conquistou a fama de milagreira. Do interior de São Paulo, o criador de conteúdo Caique Rocha se inscreveu no passeio para conhecer essa e outras histórias de Curitiba. Conhecemos já algumas personalidades que estão enterradas aqui no cemitério, conhecemos um pouco da história do cemitério também, quando ele foi criado, por que ele foi criado, toda essa questão de como que passou das pessoas serem enterradas em casa e, de repente, no cemitério, numa estrutura pública, com toda outra dinâmica. Então, assim, já tem muita coisa que eu não sabia, que eu estou sabendo agora. E as visitas guiadas pelo cemitério são cada vez mais concorridas. Os noivos Arthur Nonaca e Maísa Marra são a prova disso. Eu conheci pelo Instagram da Prefeitura, eles sempre postam quando está perto das inscrições e eu vi que contava um pouquinho da história do município em si, mesclando essa junção de vida e morte. Ah, é bem legal. Quando a Maísa falou desse rolê, desse encontro, eu achei bem diferente. Não imaginava que ia... Nossa, nunca imaginei que ia vir um rolê no cemitério para conhecer. Ainda mais à noite, assim, né? Mas é bem legal, recomendo. Tem muita coisa legal para conhecer, para aprender.